Que limite que cê tá tentando me levar, me explica? Cê quer destruir o casamento? Cê quer divórcio? Fala logo então, porra! Quero divórcio! Não quero ficar do seu lado. Se dergue a sua vida, eu sigo a minha! Crente ligado. Vazou o áudio de um apóstolo aí? O negócio foi sério mesmo. Nesse áudio que vazou, ele está quebrando o pau com sua esposa. E o bicho pegou dentro do quarto. Vai dormir no escritório. Não vou. Vai dormir no escritório. Eu não quero você no meu quarto. Fá aqui. Eu não vou. Você vai ficar aqui fazendo o que? Encher no meu saco? Vou ficar aqui. Cê não vai ficar aqui. Eu não quero mais que você fique no meu quarto. Eu não vou ficar aqui. Eu vou ficar separado. Você vai dormir lá. Eu vou dormir aqui. Eu vou dormir lá. Você vai dormir aqui. Eu vou dormir aqui. Você vai dormir lá. Eu não vou dormir lá. Eu não quero mais você aqui. Eu não vou dormir lá. Eu não quero mais você aqui. Você vai me respeitar. Não, você vai me respeitar. Agora aqui esse vídeo está pegando fogo. Se prepare aí porque tem um Eliseu descendo o cajado nessa turma. Preste atenção aí. Então tem o tipo de submissão que alguns homens querem? E a Bíblia não prova. Bom, você já viu que a coisa está feia. Então coloque o satanás para correr. Sai da frente, satanás! Olha, muitos que passam por aqui em nossos vídeos não são inscritos ainda. Então te convido a se inscrever e ativar o sininho para todas as notificações e também compartilhar. Rinaldo Seixas Pereira, o apóstolo Rina, filho mais velho do casal, é irmão das pastoras Daniela, bola de neve de Santo André, e Priscila, bola de neve sede. Casado com a pastora Denise Seixas, por quem é completamente apaixonado. Tão apaixonado que o pau está quebrando. Se liga aqui nesse áudio que vazou. Cabeça e não vai ser do meu lado, porque eu já fiz tudo o que eu tinha para você e não arranjou nada. Eu não quero viver isso, eu não quero, eu quero ser feliz. Ok? Você já viu isso, a sua rapaz. Eu quero ser feliz. E não é com você, porque você não consegue. Você está me deixando louco. Você não dá valor para nada. Você é mal amada, você é amarga. Você é uma pessoa amarga, só fica remoendo coisa com os olhão. Não, aquele dia você disse não sei o que. Olha quanta bosta você me faz. Imagina se eu ficasse jogando isso na sua cara. Imagina se eu tivesse jogado na sua cara tudo o que você já me fez sofrer. Você sofrer por mim? Ah, Denise. Quando? Você não consegue segurar levador quanto mais sofrer por mim. Você não tem vergonha na sua cara, esse que é o seu problema. Você gosta de treta, você é uma pessoa barraqueira. Você gosta de xinguir, xingo, discussões, treta. Você não quer paz. Você fica ruminando coisas e voltando no assunto para tretar. Você quer treta, treta, você é richosa. No meio da noite, a gente tentando ficar com você. É o que você faz comigo, meu. Que homem que aguenta isso? Que marido que aguenta uma mulher dessa? Fala para mim. Que limite que você está tentando me levar? Me explica? Você quer destruir o casamento? Você quer divórcio? Fala logo então, porra. Quero divórcio. Não quero ficar do seu lado. Se você segue a sua vida, eu sigo a minha. Agora para ficar fazendo isso comigo? Quer sair fora? Sai fora. Não. Segue sua vida. Se divorcia. Seja feliz sozinha. Você não quer ficar do... Vamos divorciar, caraca! Segue sua vida então, porra. Deixa eu seguir a minha. Você vai ficar me fazendo de otário, decidindo, me tratando de bosta? Eu? Quem me estima hoje, Isabel? Chega! Não fui eu. Você quer divorciar? Divorcie então, porra. Sai andando. Quem que quer uma mulher dessa do lado? Quem que aguenta isso? Quem que aguenta um negócio desse? Você fere, humilha... Quem que tá te ferindo? Você parece que é maluco. Aí você me fez a cara de bom filho. Quem que tá te ferindo? Quem que você tá falando, cacete? Vem falar coisa de sábado. A gente tá na terça-feira. Bom, eu não acordou. Pessoa amarga, mal amada, envenenada. Crenqueira. Vai dormir lá em cima no escritório. Não, não vou. Vai dormir no escritório. Eu não quero você no meu quarto mais. Vou ficar aqui. Eu não vou. Você vai ficar aqui fazendo o que? Encher no meu saco? Vou ficar aqui. Você não vai ficar aqui. Eu não quero mais que você fique no meu quarto. Eu não vou ficar separado. Você vai dormir lá. Eu vou dormir lá. Você vai dormir aqui. Eu vou dormir aqui. Você vai dormir lá. Eu não vou dormir lá. Eu não quero mais você aqui. Eu não vou dormir lá. Eu não quero mais você aqui. Você vai me respeitar. Não, você vai me respeitar. Você vai me respeitar. Você vai me respeitar. Você me chamou de Jezabel. Você vai me respeitar. Você falou pra mim. Você só fala bosta. Olha a sua pregação. Você estava com o olho desse tamanho. Ninguém falou isso. Fui eu que falei. Foi pastores. E você falou. Estão te amando de louca. Ninguém falou nada disso. Para de falar bosta. Olha como é louca, meu. O cara fala um negócio e esquece. Denise, você tem um problema que você precisa... Porque o marido é o cabeça da mulher. É o provedor da mulher. É a fonte da proteção da mulher. Como também Cristo é o cabeça da igreja. O protetor da igreja. O provedor da igreja. Sendo este o salvador do corpo. Cristo salva a igreja. O marido protege a esposa. Versículo 24. A mulher que vem ser submissa ao marido. Como a igreja é submissa a Cristo. Então tem um tipo de submissão que alguns homens querem. Que a bíblia não aprova. Pois não é o modo que a igreja se submete a Deus. Olha, eu quebro a tua cara e você cala a boca. Não. Polícia num safado. Polícia. 25. Maridos. Amai vossa mulher. Como Cristo amou a igreja. Oi, glória das irmãs. Oi, glória das irmãs. Oi, glória das irmãs. Pois a minha esposa respeita a minha missão. Depois eu tenho que revelar amor por ela. Quando é que a mulher respeita? Quando é que a mulher ama o homem? Quando ela não respeita. E quando é que o marido respeita a esposa? Quando ele ama. Eu não sei se você pegou, eu repito. A bíblia não manda a mulher ama o homem. Tem uns machos aí. Tu me amas, meu bem. Tu me amas, meu bem. Amor não é pra manter casamento. O casamento é pra manter o amor. Você quer que seu marido tenha certeza de que você o ama? Respeita ele. Você pode dar mil presentes. Pode beijar ele da cabeça aos pés. Gritou com ele. Desrespeitou na frente de amigos. Tirou a autoridade sobre os filhos. Ele duvide do seu amor para com ele. Viva, não manda mulher amar. Manda respeitar. E não manda homem respeitar. Manda amar. Complica a nossa. Agora crente ligado, antes de sair do vídeo, vou te mostrar que tem pessoas que estão ganhando em dólar aqui no Brasil, que aprenderam como faturar trabalhando na internet. Veja o depoimento da Maria que faturou 984 dólares, que equivale a mais ou menos 5 mil reais. Esse foi o meu resultado. Tudo com a sua ajuda. E posso dizer que essa conquista ajudou muito nessa nova fase que estou na minha vida. Como estou desempregada e acabei de passar por algumas complicações não sabia onde fazer, e estava desesperada. Confesso que no começo não levei muito a sério. Mas decidi, tentar e olhar só o resultado. Muito obrigada. Então, pra você começar agora a aprender como esse mercado funciona é só clicar no link do comentário fixado e chamar o Tiago Gomes. Foi ele que ensinou a Maria a fórmula secreta. Clique e fale com ele que ele vai te entregar algumas aulas gratuitas de como funciona. Esse é um trabalho honesto e seguro. Não é dinheiro fácil e nenhum tipo de jogo. Aproveite enquanto o link do comentário fixado está no ar. Clique aí.